Pensei que estava tudo bem Mas eu tava errada em frente à televisão Nem vi o que se passava, mas quando eu percebi Só tem um grito maior do que o mundo, a barata tava ali Me olhando bem no fundo, meu pai chegou bem fortão E me protegeu, a barata se escondeu Ninguém viu, mas ela não, meu pai chegou bem fortão E me protegeu, a barata se escondeu E aí, qual vai ser? A barata já foi esconder Já reviramos tudo, não tem o que fazer E aí, qual vai ser? A barata já foi esconder Já reviramos tudo, não tem o que fazer Só temos uma opção, vamos limpar o chão Ou vai ficar escondida em cima desse colchão Só temos uma opção, vamos limpar o chão Ou vai ficar escondida em cima desse colchão Pensei que estava tudo bem Mas eu tava errada em frente à televisão Nem vi o que se passava, mas quando eu percebi Só tem um grito maior do que o mundo, a barata tava ali Me olhando bem no fundo, meu pai chegou bem fortão E me protegeu, a barata se escondeu Ninguém viu, mas ela não, meu pai chegou bem fortão E me protegeu, a barata se escondeu E aí, qual vai ser? A barata já foi esconder Já reviramos tudo, não tem o que fazer Só temos uma opção, vamos limpar o chão Ou vai ficar escondida em cima desse colchão Só temos uma opção Vamos limpar o chão Ou vai ficar escondida em cima desse colchão Só temos uma opção Vamos limpar o chão Ou vai ficar escondida em cima desse colchão Vamos meninas, saiam logo de cima desse colchão A barata já foi embora, não se preocupem Se a gente deixar a casa limpinha e cheirosa Ela nem vai querer voltar Tá bom papai, eu vou sair daqui Mas me promete que a barata aparecer Você vai colocar ela pra correr bem longe daqui